O Ministério da Saúde decidiu intensificar a campanha destinada a incentivar a população a completar o ciclo vacinal contra a Covid-19. Segundo a pasta, cerca de 120 milhões de pessoas aptas a tomar a segunda dose ou a dose de reforço das vacinas ainda não retornaram aos postos de vacinação de todo o país. E seguem desprotegidas contra as manifestações graves da infecção pelo novo coronavírus. A campanha de estímulo à vacinação contra a Covid-19 chega no momento em que o Ministério da Saúde liberou a segunda dose de reforço ou quarta dose para as pessoas que têm a partir de 40 anos de idade. De acordo com a pasta, cerca de 8,79 milhões de pessoas desta faixa etária e que receberam a terceira dose há mais de quatro meses poderão retornar aos postos de vacinação. A recomendação é que estes indivíduos sejam imunizados com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou a Janssen. Segundo Medeiros, o alerta ministerial para os atrasos na aplicação da segunda dose e das doses de reforço visa a proteger a população das manifestações graves da doença. Entre a população de 40 a 49 anos apta a receber os imunizantes, apenas 8,53% já tomou a primeira dose de reforço. Aqui no município de Rolim de Moura, a nossa equipe de reportagem em conversa com a Janaína Travassos, que é responsável pelo setor de epidemiologia, de acordo com ela, aqui ainda não há vacinas para realizar a quarta dose de reforço para essa faixa etária.